Fala galera do canal, bem vindos a mais um vídeo, hoje galera eu vou trazer pra vocês pessoal mais um vídeo aqui sobre o tema de dinos né, só que dessa vez eu vou falar sobre Jurassic World ok, que é um filme aí muito famoso né, que faz parte da saga Jurassic Park e hoje eu vou falar pra vocês pessoal sobre três, são três dinossauros secretos em Jurassic World, são três, peraí, peraí, deixa eu pegar a folha de roteiro aqui, é realmente, são três dinossauros secretos em Jurassic World ok, tô aqui com a folha do roteiro do lado agora que fui ver, mas então pessoal, hoje eu vou falar sobre esses três dinossauros secretos que não aparecem né, no filme, mas eles tipo, aparecem mas não aparecem sabe, é meio aquela aparição que quase ninguém vê sabe, mas então, antes de tudo eu vou pedir pra que você deixe o like, se inscreva se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e hoje né, dia 7 de julho, no dia que eu estou gravando, hoje é o meu aniversário ok, então se você quiser me mandar parabéns aí, fique à vontade, também se você quiser me mandar um presente, manda aí um quilo de biscuit pra poder ajudar no projeto que eu tô fazendo aqui pessoal, brincadeira, mas então vamos lá logo para o vídeo ok, três dinossauros secretos de Jurassic World o primeiro dino secreto é um carnívoro que antes de ver isso eu nem sabia da existência desse dino, esse carnívoro é o Teratofoneus, acho que é assim, Teratofoneus que no filme né, apareceu de relance a carcaça dele né, mas temos fotos da escultura que foi feita dele né, porque a carcaça dele, os caras esculpiram uma escultura né e eu vou mostrar ela pra vocês agora, tá aí a foto da carcaça que aparece dele né, bom a carcaça dele né, está morta de um jeito muito estranho galera, ela tá tipo com o pescoço torcido como se ele tivesse tipo tomado a pancada, o pescoço dele virou pro outro lado e ele caiu morto no chão, é mais ou menos assim como ele morreu assim, não faço a mínima ideia, mas só sei que ele aparece no Jurassic World 2 né, no Fallen Kingdom é, numa cena lá né, aparece a carcaça dele bem de relance, quase não dá pra ver, mas em fotos na internet dá pra vê-la bom, Teratofoneus é um tiranossauríde que viveu nos Estados Unidos no Cretáceo Tardio ele media cerca de 8 metros de comprimento, 2 metros de altura e pesava algo em torno de 2 toneladas ele não era tão grande não, comparado com o tiranossauro por exemplo em Jurassic World, o Teratofoneus é um carnívoro de pote grande que possui uma coloração cinza marronzado com manchas escuras e listras brancas pelo corpo é, eu vou mostrar aí pra vocês né, a foto dele, a suposta foto né, só não sei se essa foto é real ou se é uma fanart mas mesmo se for uma fanart, acho que no filme ele deve ser desse jeito, tá, pelo menos o dinossauro sem estar morto né porque no filme não aparece ele inteiro, mas isso daí é a imagem, ok a carcaça é encontrada no norte da ilha, essa carcaça está com pele ainda no corpo, meio ressecada mostrando que ele foi morto recentemente esse dinossauro não se sabe se ele foi trazido da ilha ou se a espécie do Teratofoneus foi extinta com a erupção do Monte Cibo né, o vulcão da Ilha Nubla é, não sabemos, mas agora por que esse animal está na área secreta né é, por que ele estava lá naquela área não se sabe né, se ele foi, se ele era pra ser usado como atração de parque ou se ele também estava no meio de dinossauros híbridos né porque está na área secreta, deve ter algum motivo por ele estar lá né bom, já falamos do Teratofoneus, um dino secreto o segundo dino é o Peloroplites Peloroplites, o nome dele é estranho cara é um nodossaurídeo, e que nodossaurídeo, pra quem não sabe né são parentes dos anquilosaurídeos né a única diferença dos nodossaurídeos pros anquilosauros é que os anquilosaurídeos eles tinham uma espécie de chifres na cabeça e eles tinham aquela clava já os nodossaurídeos não tinham aquelas espécies de chifres na cabeça e não tinham a clava na ponta da cauda e o Peloroplites é um nodossaurídeo que também aparece em forma de carcaça em Jurassic World 2 no trailer do filme porém no filme ele aparece numa cena muito rápida que é, tipo assim, dá pra ver ele por completo entre aspas né, porque ele está morto mas ele aparece numa cena bem rápida como dito antes, ele é um nodossaurídeo que viveu nos Estados Unidos no Cretáceo Inferior em Jurassic World ele é um herbívoro de porte médio que assim como o Teratofônios viveu no norte da ilha na zona secreta ele possui uma cor cinza meio esverdeado com uma cor clara na região da barriga ou ventre né claro, do jeito que você prefira chamar a carcaça que aparece no trailer está com vários ossos aparentes e com pele em algumas partes já no filme a carcaça está 100% osso também não se sabe se ele foi levado da ilha ou foi extinto com a erupção do Monte Sibo e tipo, aquela cena que ele aparece tá pra quem não sabe aquela cena que o Owen começa a fugir da lava né que ele está tipo sedado a lava vem vindo e ele começa a fugir e mostra um esqueleto sendo torrado e aquele esqueleto é o do Peloroplites o terceiro e último dinossauro é o Stegoceratops isso mesmo galera o Stegoceratops, ele foi planejado para estar em filme tá é o único híbrido vivo na ilha até os eventos de Jurassic World 2 né segundo a fonte que eu peguei não sei se isso realmente é verdade mas mesmo se, sei lá né a gente pode inventar alguma ação fixa mentira ele aparece no primeiro Jurassic World em O Monitor naquela cena do Laboratório Hammond onde o Hoskins é morto é... o monitor né mostrando as estatísticas do híbrido e no segundo filme era para ter uma cena no qual eles apareceriam né um grupo deles só que a cena foi cortada do roteiro e se ele realmente estava vivo na ilha a espécie foi extinta com a erupção do vulcão né porque acho que eles não levariam o híbrido geneticamente modificado de volta para o continente sabendo que a Indominus sendo híbrido fez aquilo tudo no Jurassic World ok e uma curiosidade galera é que ele é híbrido de Stegoceratops e uma espécie de besouro que deu para ele uma armadura exoesquelética mas então galera esses são os três dinos secretos né de Jurassic World muito provavelmente deve ter outros dinossauros só que assim tipo Edmontosaurus Metricantosaurus mas como eles são citados no site oficial do Jurassic World então eu não coloquei eles como secreto ok mas esses dinossauros aí até então eu não sabia da existência deles agora eu sei mas então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like se inscreva no canal é nóis falou e eu fui e aí Obrigado.